E aí, pessoal, tudo certo? Bom, não, só esse início de jogo já achei insano, cara. A jogada ali que eles fizeram, até com o logo da Unreal Engine, achei muito louco. Cara, esse aqui é outro jogo do Siren Head. Como vocês sabem, Siren Head veio aparecendo bastante na internet, né? Como um novo, pra mim, pelo menos, o novo Slenderman. O Siren Head é essa criatura que um cara criou, desenhou, né? E agora tá aparecendo vários jogos e várias histórias na internet sobre. E a gente vai jogar, vai jogar uns 15 minutinhos, mais ou menos, uns 10 minutinhos do jogo, só pra ver como é que é. E no link na descrição eu vou colocar o download desse jogo, que ele é gratuito, porque ele dá desenvolvimento, né? Mas você pode também doar pro desenvolvedor, que é um desenvolvedor independente, pra ele continuar a fazer o desenvolvimento desse jogo. Mas é isso, vamos dar o play, vamos lá. Opa, play. Então... Eu tenho que clicar em alguma coisa? As aulas acabaram e meus amigos querem ir acampar, né? Na verdade, querem que eu vou acampar com eles. Eu não gosto muito de acampar, mas você sabe, né? Meus amigos estão dizendo... Ei, Fred, você nunca quer sair com a gente, você sempre quer ficar em casa jogando Atari. Bom, eu acabei de tirar minha licença de dirigir, que eu esqueci isso em português. Então vamos ter um pouco de diversão com eles. Vai ser o primeiro dia de verão, então aqui vou eu. Como que é? Licença de dirigir? Carteira de motorista. Nossa, cara, tinha esquecido. Nossa, olha o tipo aqui embaixo. A dica, né? Você pode proteger seus amigos ou salvar sua própria pele. Caraca. Pressione qualquer tecla pra continuar. Bem-vindo ao South Point Meadows. Tá bem escuro aqui. Então utilize F pra ligar sua lanterna e E pra interagir com objetos. Não aponte sua lanterna... Na verdade, não deixe a lanterna ligada por muito tempo. Pode irritar pessoas ou algumas coisas. Essas coisas é nosso amigão Siren Head, né? Também utilize... Também você pode utilizar R pra ver o seu próximo objetivo se você ficar perdido. Tá bom. Entendi. Vamos lá então. Cadê F? É, não ajuda muito não, né? Cara, que da hora esse gráfico todo pixelizado assim. E como falaram, isso aqui foi feito na Unreal Engine e A4 também. Então, a parte gráfica de luz é muito bonita, né? Mas vamos ver. Vamos continuar aqui e vamos ver o que dá pra fazer. A gente vai seguir a rua, é isso mesmo? Ah, eu uso o shift pra correr aqui. Cara, que lindo. Tô ouvindo alguma coisa já. Opa, tem uma torre ali. Aquilo é uma torre, né? É, não é o Siren Head não. Eu vou pra torre ou eu continuo no caminho? Eu vou pra torre porque eu quero saber o que tem lá. Eita, que o jogo tá um pouquinho devagar, hein? Acho que tá exigindo demais do meu PC. Como é... Tá em desenvolvimento, né? Então a gente até entende que não tá otimizado ao extremo. É, é só uma torre normal. Parece as torres de energia que tem aqui perto de casa. Vamos voltar então pro... Deixa eu usar a lanterna, né? Voltar lá pra rua. Nossa, que susto, cara. Tá... Eu ouvi um barulho de moto no fundo, mas na verdade era aqui perto de casa. Não era no jogo, não. Nossa, cara, gelei. Pior que você ouve um pouco de... Sei lá... De umas coisas quebrando e tudo mais. Mas não tem muita coisa aqui, né? Parece que a rua tá acabando também. Cadê o Siren Head? Vai aparecer, não vai? Olha esses raios de luz. Opa! A gente achou alguma coisinha aqui. Tá. É uma fogueira. Nossa. Cadê? Sangue? Aonde? Nossa, até deu uma gelada. Pressione C pra se agachar. Use habilidade pra entrar em áreas pequenas. Se você ficar... Ou se você ficar travado em alguma... Alguma árvore que tá mais pra baixo também, né? Agachar pode te libertar. Ok. Got it. Entendi. Vamos agachar e vamos ver o que tem aqui dentro. Tá. Ele fala que ele deveria ir pra torre. Porque ele pode conseguir alguma ajuda lá. Mas ele achou sangue aqui, cara. Eu não tô vendo sangue nenhum. Não tô vendo nada. Bom, vamos pra torre. Tava... Acho que é P, né? Não. Já esqueci. R. Que vai dizer qual que é... Gente, qual que eu vejo... Como é que eu vejo meus objetivos mesmo? O quê? Ô, caramba. Controles. É R. É R mesmo. É que não tá funcionando. Ah, foi. Nossa, que susto, cara. Entrei em desespero já. Vamos lá. Vamos correndo um pouco. Eu consigo pular também. Será que se eu pular bem no final ele reseta a estamina? Parece que sim, hein? Ó, achando bug no jogo já. Não, mentira. Vocês tão vindo? Cara, tá me dando cala frio. Eu vou pela floresta. Nem ferrando que eu vou pela rua ali. Não era só agachar que eu conseguia passar pelas árvores? Acho que não é o caso, né? Cadê? Vamos lá. Nossa, cara. Cala frio. Nossa, que susto. Nossa, que susto. Caraca, filha da mãe. Eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Cara, eu gelei. Não dá pra ver nada. E eu tô ouvindo o Siren Head bem de longe, cara. Nossa, mano. Que aflição. Eu não consigo passar aqui? Vocês tão de brincadeira comigo. Tá, aqui pelo menos acho que dá pra passar, né? Dá. Ufa. Eu ainda não tô vendo o Siren Head. Mas a gente tá perto da torre. Que eu acho que é ali, né? Nossa, cara. Que louco. Eu assustei de verdade. Eu sei lá o que aconteceu ali. Vamos subir. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Parece Far Cry já. Parece que a gente tá pegando uma torre de... Eita. O que é isso? O que eu faço? Ah, é. Pra equipar um rifle, pressione dois. No seu teclado. Pressione de novo pra tirar da sua frente. Você precisa carregar a cada tiro que você usar. Você pode fazer isso pressionando R pra recarregar seu próximo tiro. Tá, beleza. O R recarrega. Lembre-se que você só pode segurar um item de uma vez. Tá. Acho que é o... Estão ouvindo? Parece que a torre de rádio está desligada. O quê? Ah, não deu nem tempo de eu assistir. De eu ouvir, né? Enfim, a gente tem que ligar a torre de rádio. Que acho que é lá longe. Vamos colocar... Eita, olha a nossa arma, hein? Olha, dá até pra... Dar um zoom aqui. Que isso? Eu acho que esse som de gente falando no rádio é o Siren Head. Que esse é um dos sons que ele faz, né? Que é tentar enganar a pessoa. E ter esse som. Bom, por enquanto eu não tô ouvindo nada. Vamos que vamos. Porque... Nossa, tem um buracão aqui. Meu Deus! Ele tá na minha frente. Pressure o botão direito do mouse pra você ver mais longe. Que é a parte de dar zoom que eu acabei de fazer. Isso é... O quê? Ah, tá. Isso é pra ter certeza que você não tá andando por uma armadilha. Olha ele ali, cara. Não! Nossa! Eu preciso recarregar. Cadê ele? Cara... Não! 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 What the hell? Que da hora, cara. Nossa! Que susto, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar dessa parte. Eita! Ué! Será que vou ter que começar tudo de novo? Se tiver que começar tudo de novo, eu não vou começar não. Eu já fecho o vídeo aqui e a gente já faz um review do vídeo aqui já. É, pessoal. O... O jogo ele não tem save. Então ele começou do zero. O que não é bom. Mas a gente aceita porque é um jogo em desenvolvimento. Mas eu acho que eu já vou dar meio que o meu review por aqui. Porque eu acho que já deu 10 minutos de vídeo. E eu queria deixar esse vídeo bem curtinho pra... Pra não tomar muito tempo. Mas, cara... Que jogo! Eu acho... Até agora... Eu já joguei alguns jogos de Siren Head. Eu não gravei todos pro canal. Eu gravei um só. Mas esse aqui... Com certeza é o melhor jogo que eu já joguei dessa... Dessa série de jogos do Siren Head, né? Toda a ambientação e a aparição do Siren Head e também o som, sabe? Parece que quanto mais perto ele tá, mais o som aparece pra você. Então, esse jogo foi muito bem feito. De verdade. E tá em desenvolvimento. Foi desenvolvido por um desenvolvedor independente. E parece que a cada hora que passa, o jogo vai ficar melhor, né? Porque o cara tá fazendo desenvolvimento e tá em constante melhoria. Mas, cara, que jogo! De verdade. Eu achei muito da hora. Todo o conceito do Siren Head, né? Que é esse... Esse alto-falante ambulante. Mas, mesmo assim, cara... Que insano! E, nossa! Ó, eu já tô me cagando aqui só de andar pela rua. Cadê o... Tá, o nosso objetivo tá por lá. Eu vou vir por aqui mesmo. Mas... Tá. Algumas coisas que eu não... Que eu não gostei. Mas acho que, mesmo assim, como eu disse, né? Tudo que eu vou falar aqui... Tem que ser levado em consideração que o jogo ainda tá em desenvolvimento. Mas o que eu não gostei foi essa parte do save. Que eu morri e simplesmente acabou o jogo, né? Eu tive que começar do zero. Como é um jogo de terror... E parece que é mais algo como história, né? E não... Deixa eu ligar minha lanterna aqui. É mais história do que a ação... Ai, caceta! É um lobo. Mas, enfim... É mais história do que ação... Você geralmente quer dar mais atenção à história pro jogador Do que realmente querer sair por aí matando o Siren Head, né? Então, eu acho que o que poderia acontecer é... Ele... O desenvolvedor desenvolver esse sistema de save, né? De checkpoint. E quando o jogador morrer, ele voltar pra última... Filha da mãe, cara? O jogador voltar pra última parte onde ele morreu. Acho que é o que mais faz sentido, sabe? Ai, meu Deus! Acho que ele tá por aqui. Cadê? Eita, ele apareceu. Mas não tem nem a arma. Vamos ver o Siren Head pela última vez? Aí a gente fecha de vez o jogo e já era. Olha ele aqui, ó. Nossa, cara! Que medo, véi! Vou deixar ele pegar a gente aí, pra aí a gente finaliza o vídeo. Nossa, cara! Que da hora! Enfim, ótimo jogo. Muito bem feito. Tá sendo muito bem feito, né? O som tá legal. O gráfico tá legal. Todo esse esquema bem pixelizado e bem... É... Como se fosse found footage, né? Esse esquema... Esse gráfico de VHS. Então, tá muito bem feito. Então, pra quem tá desenvolvendo isso, tipo... Parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo. Tá bem interessante. Foi feito numa engine legal, né? Unreal Engine. Acho que o jogo deu algumas travadinhas e algumas vezes aqui. E, geralmente, um jogo usando Unreal Engine no meu PC não trava tanto. Então, acho que eles podem trabalhar um pouquinho na otimização. Pra ver o que tá acontecendo com esses travamentos. Mas, cara, de resto, tá incrível. O jogo tá ótimo. Eu recomendo vocês baixarem. E, se vocês puderem, doem pra ele também. Eu acho que ele tem uma conta do Paypal lá pra receber doações pro desenvolvimento do jogo. Pra continuar esse jogo. Porque, cara, eu quero ver esse jogo na Steam, cara. Tipo, completão mesmo pra eu conseguir jogar do começo ao fim. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, deixem um gostei. Deixem um comentário aí também dizendo o que vocês acharam desse jogo. Eu acho que esse jogo aqui foi melhor do que a demo que eu joguei da última vez. Lá atrás do Siren Head, que era só uma demo mesmo. Mas me diga aí o que vocês acharam. Se acharam que faz sentido compartilhar com outras pessoas, compartilhem também. E, sei lá, acho que é isso. Não tem mais o que dizer. Dê uma olhada no jogo por si só. Tá bem interessante. É isso. Um grande abraço. Até mais. Falou. Tchau.